What is up, everybody? Sejam bem-vindos de volta para Estes English. Esse é o canal onde você pode ter cursos, dicas, aulas gravadas em sala de aula, tudo o que você precisa para dar uma turbinada no seu inglês. O canal onde você acha 99% de conteúdo, 1% de entretenimento, e não o contrário, como você acha muito na internet. Então, o que nós geralmente fazemos durante as lives é que eu dou uma dica, e depois você tem a sua chance de fazer as perguntas, eu respondo todas as perguntas, então não perca a próxima live, que vai ser amanhã à noite. Nós estamos completando hoje 31 dias de vídeos todos os dias, todos, acho que fora de dois foram lives que nós fizemos, e amanhã é a live que nós fazemos, que é o sorteio de cursos. Então, você vai ter a chance de ganhar um curso. Nós sorteamos entre três e cinco cursos, cada dia primeiro, e de vez em quando eu libero um link para todo mundo ganhar curso. Então, não perca essa oportunidade. Amanhã, você só tem que entrar, fazer uma pergunta, e daí nós começamos a conversa com as suas perguntas e fazemos o sorteio. É muito bom. Então, não perca essa oportunidade. Outra coisa que eu preciso falar agora é que sábado agora, nós vamos fazer um aulão de teste. Estamos treinando os nossos monitores para a próxima turma intensiva online, que também ainda tem vagas, que vai iniciar dia 12, uma semana de sábado. Então, se você gostaria de fazer a primeira lição conosco gratuitamente, entre em contato, vou colocar o meu e-mail aqui, que é profilibrasil.com. Daí, entre em contato comigo, dizendo que você gostaria de participar. É completamente gratuito, e você pode ver como é que é a nossa aula, participar da aula. E se você já assistiu a nossa aula, a lição 1 que nós temos aqui, lembrando que nós temos o curso básico 1 completo disponível aqui no YouTube para vocês. Então, se você já fez a primeira lição, o que você pode fazer é treinar a sua pronúncia. Porque eu ensino, eu dou a primeira aula, daí nós entramos nas salas virtuais, dentro da Zoom, para os monitores trabalharem com vocês, a sua pronúncia e essas coisas. Eu vou sala em sala ajudando. Agora nós vamos ajudar os nossos novos monitores, pessoas que se voluntariaram a fazer esse trabalho. e vamos treinando eles, e você, por nos ajudar a treiná-los, você ganha uma aula grátis. Daí, vamos fazer sábado, começando às 9 da manhã, provavelmente vai até às 10 ou 11 horas, dependendo em quantas pessoas que nós temos, e quantos monitores que nós vamos ter para treinar. Então, não perca essa oportunidade. Então, agora, hoje vai ser as suas perguntas, e também eu vou convidar alguém para entrar na live comigo. Faz tempo que eu não fiz isso, então eu estava pensando que hoje é o dia. Islani. Olá, bom ver você. Obrigado por vir. Boa noite, Ilma. Myron's back. Professor, qual é a diferença entre almost e nearly? Nearly é um pouco mais formal, mas deve ter alguma coisinha entre essas duas palavras, mas é quase a mesma coisa. Almost, nós usamos almost always, e nearly é menos usado, mas o sentido é, eu diria, se tiver uma diferença, é pouquíssima. Muito boa pergunta. Muito bom. Vamos continuando com as suas perguntas. Outra coisa que eu sempre preciso falar, e a nossa equipe que está montando a plataforma sempre fala para eu falar, que é, na verdade, nós tivemos mais uma reunião hoje sobre a plataforma, está ficando muito legal, e você pode ir para essesenglish.online para fazer seu pré-cadastro na plataforma que vai ficar a primeira rede social com foco em aprender inglês, que vai ser gratuita, e você pode já fazer o seu pré-cadastro e ser uma das primeiras pessoas a entrar. Glacir, quanto tempo? E a Helena? Cadê a Helena? Está mesmo. É o dia, o grande dia da Helena finalmente entrar. Beto! Hello! Good evening! Good to see you! Thanks for coming! Very good to have you with us! Que tal, Mairon? Você está lá? Você está disponível para entrar? Eu ia chamar a Glacir, mas ela já fez. E está bem-vindo de fazer de novo, mas conhecendo ela um pouquinho, não sei se ela vai estar disposta. Então, como eu estava falando, nós fizemos esses 31 dias em seguida. Muito obrigado o apoio de cada um de vocês. vocês que chegaram para um, ou dois, ou três, pelo menos uma vez por semana. As pessoas que chegaram muito, como o Mairon Glacir, que estavam na maioria dessas lives. Itamar, teacher, o que significa Eiro e Echeli? Não sei, não reconheço essas palavras. Airo? Airo? Me ajude, Glacir. O que que é? Airo e Echeli? Não sei, realmente não sei o que você está... Mas se quiser, pode entrar na live comigo, e nós podemos conversar. Não tem que ser em inglês, se você entrar na live. Glacir não fez em inglês. Então, não vou forçar os outros fazerem. Lohanis e Lohanis, vamos fazer. Vamos entrar, você pode conversar sobre as suas razões de aprender inglês, e essa ideia ótima que você tem de ensinar seus filhos, que é excelente, vai ajudar bastante no futuro das suas crianças. Vamos lá, gente. Quem tem... Ilma, você tem coragem? O Islany, ainda está aqui, Islany. Basicamente, o que eu quero... O que eu gostaria de saber? Gostaria de saber mais sobre você, principalmente, a sua jornada com inglês, por que que começou a estudar inglês, onde você estudou, quais são os seus planos de estudos para o futuro de inglês, todas essas coisas. ou podemos falar de qualquer outra coisa, você pode fazer perguntas para mim diretamente sobre a minha história, por que que eu estou no Brasil. Professor, obrigado pela resposta, e se eu falar mistake ou wrong. So, mistake é substantivo. So, I made a mistake, eu fiz um erro, então, um erro, ok? So, mistake é mais erro de um erro. wrong é errado, é adjetivo. So, that is the wrong answer, é a resposta errada, ok? Então, quando você coloca dessa forma, daí, mistake é substantivo, e wrong é adjetivo. Oi, vamos entrando? Eu posso, eu vou colocar o link aqui no chat, e você pode entrar na live comigo, e nós podemos conversar. Oi, Hi, teacher, what does the expression, you know what, stand for? What does it stand for? não é um acronym, uma sigla, mas significa, sabe de alguma coisa? Sabe de alguma coisa? Vocês se lembrem, teve, quando estávamos aqui em Palmas, em 2009, 2010, teve uma propaganda, que foi uma das propagandas que eu mais gostei na minha vida inteira, foi, acho que do Fiat, e eles estavam dirigindo, e a mulher ao lado do homem, ficava falando, sabe o que eu estava pensando? Sabe do que eu estava pensando? Daí ele, ela faz ele parar, faz alguma coisa, daí ele começa, ela, sabe do que eu estava pensando? Daí ele tem que parar novamente, daí, ela vai, vai falar novamente, e ele olha para ela e fala, sabe do que eu estava pensando? Daí na outra, na, na próxima, você pode ver que tem outra mulher na frente com ele. Muito engraçado. Gostei muito, dessa propaganda, mas eu não comprei um Fiat, porque estava sem grana. Eu gosto de ver seus vídeos, pois você explica muito bem, a minha dificuldade é que eu fico com vergonha de falar, mas estou aprendendo com seus vídeos. Que bom, que bom mesmo. E você está afim de entrar na live? Comigo? Aqui, ao vivo? Te mandei um e-mail com algumas dúvidas, depois que enviar mais, eu vou enviar mais, meu sonho é morar nos Estados Unidos, e eu amo a língua inglesa. Que bom. Let's go. Ok. Isso aí. O que seria, you can't stand the heat? Você não aguenta a pressão. Você não consegue lidar com a pressão, com o momento. All right, Mairon, vou colocar, na verdade, sendo que eu tenho o seu WhatsApp, eu vou mandar diretamente para o seu WhatsApp. Vou colocar meus ouvidos, e vamos lá. Aí qualquer coisa me fala. Aí, Mairon, eu tenho vergonha. Sem problema, não tem problema. Eu sei que nem todo mundo é sem vergonha como eu. Não tem nenhum problema. Ok, são burning questions. Burning questions são aqueles, aquelas perguntas que queimam, ou seja, que você não consegue deixar ao lado. Tem muitas, a minha esposa tem muitas, que ela é uma pessoa que gosta muito de saber, por quê, por quê, por quê, por quê. Aí, se tiver alguma coisa que não faz sentido para ela, principalmente na área de espiritualidade, essas coisas, fica aquela coisa, não literalmente queima, mas alguma coisa que não dá certo se não tiver a pergunta. Isso seria burning question. Como eu pedi para um nativo falar mais devagar, can you please speak slower? Can you please speak more slowly? É melhor não falar repeat please. Eu, por exemplo, uso repeat please muito, porque em sala de aula, não é, é normal o professor falar repeat please, mas, quando você está viajando, é melhor falar, can you please repeat that? É bem mais educado. Se eu, professor, te perguntar, would like fruits, do you like? Or what kind of fruit do you like? Qual que está certa? A primeira não está certa. A segunda, what kind of fruit do you like? Pode ser, what kind of fruit do you like? What kind of fruits do you like? Fruit é uma dessas palavras que, em geral, provavelmente 60% do tempo, nós usamos fruit como incontável, talvez 70% e 30% do tempo, nós usamos como contável. Muitas, muitas escolas no Brasil ensinam como incontável, desculpa, como contável, fruits, mas é um pouco mais usado como incontável. So, I like, I like every fruit. I like, deixa eu ver, é um uso de, I like, I like several different kinds of fruit. Daí nós colocamos kinds, porque, geralmente, nós consideramos como incontável. como falar para a criança para parar de fazer birra. Stop yelling. Acho que é isso que é birra, né? Gritar, é? Stop yelling or stop screaming. Nós temos duas formas, nós podemos usar yell quando é, quando você vai gritar, só gritar para alguém, Hey, what are you doing? Assim, daí tem scream quando é de frequência alta. Aquilo de filme de terror, é scream, onde yell é mais, mais o que um homem faria na maioria das situações, mas eu conheço alguns homens que é um scream também. O que é sleep on it, sleep on it, é dar um tempo, ou seja, geralmente é uma decisão que você tem que fazer, onde você vai pensar, quando você vai passar a noite pensando, daí nós colocamos sleep on it. I'll sleep on it and get back to you tomorrow. Daí eu vou pensar bem a respeito dessa coisa, deixa eu, aquela coisa quando você pensa antes de dormir, que muitos de nós fazemos nossos melhores, ou temos nossas melhores ideias nesse tempo antes de dormir, daí seria sleep on it, é basicamente dar um tempo para pensar bem. O que significa o verbo set? Set tem alguns sentidos, pode ser marcar, tipo um relógio, colocar um relógio, set a timer, ou set an alarm, colocar para despertar, despertador, tem também de vôlei, a esporte de vôlei, onde você vai set, colocar para cima. E, olha quem está aqui. What is up? Can you hear me? Yeah, yeah, perfectly. Welcome, Mayron. Good to have you. First time here, hopefully the first of many, going forward. I was here a long time ago, but I will be back, I will be back again. So, para, eu e o Mayron vamos ter um anúncio daqui, provavelmente, ainda esse mês, provavelmente, ou na semana que vem, ou mais uma semana, nós vamos ter um anúncio muito legal, sobre um projeto que, é extremamente interessante, estou muito animado. Mas, me fala de, da, da, da sua jornada de inglês. Como é que foi que você, primeiro, começou a se interessar pelo inglês, e, e como, eu sei que você é professor de inglês, como foi que, que você decidiu ser professor, e como foi esse processo? Talvez, se tiver alguém que, 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 estiver pensando em, em se tornar professor de inglês, fala da sua história, e algumas dicas que você daria para eles. Primeiro, do I need to speak English about it? or... Não, go ahead, go ahead em português, a maioria do canal, fala, fala em português. Ok. Boa noite, gente, boa noite a todo mundo. Na verdade, minha jornada começou bem cedo. Eu, tinha apenas, eu era apenas, 15 anos de idade, quando eu conheci, quando eu conheci essa língua, que, que me encantou, né? Na verdade, estava eu em casa, com 15 anos, sem fazer nada, tarefas de casa, não, não, não estava fazendo nesse dia. Aconteceu que, dois mormons, bateram lá na porta, para falar sobre, a sua religiosidade, pregar sobre, a palavra que eles vivenciavam, e um desses mormons, era, de Oregon, não sei, não sei exatamente, se fica na Flórida, mas, não, fica, na verdade, fica no Noroeste, minha irmã mora em Oregon, na verdade. Ela mora em Oregon? Eu conheço muito bem, fica, porque tem, o meu estado é Washington, que fica no canto, daí abaixo de Washington, e acima de Califórnia. Ah, vou conhecer um dia. Não se preocupe, que eu vou saber do que o senhor está falando. Enfim, um desses mormons, era americano, e o outro era paulista, aqui, no Brasil mesmo, São Paulo. E tudo que o americano queria me falar, o intérprete dele, o paulista, traduzia para o português, para que eu entendesse. Provavelmente, eu percebi ali, que o paulista era novo na religião, e o americano, já era, mais, já tinha mais tempo, para falar sobre, o que ele estava falando. Enfim, e eu, eu me encantei, eu gostei muito, e eu, eu quis fazer amizade com eles, e quis frequentar, o templo deles, para que, eu tivesse contato com o inglês, mas, isso era uma coisa muito distante, porque, no começo dos anos 2000, a gente também, não tinha muito acesso à internet, celular, para quem era jovem, zero, não existia, para quem era adolescente, enfim, celular, não era uma coisa, que nós tínhamos ali, a toda hora, quase nunca, na verdade, então, foi bem difícil, eu ter um contato com o inglês, quando eu já, já tive o, quando eu completei, os meus 18 anos, que eu comecei, trabalhar, de carteira assinada, em algumas lojas, e aí, eu tive um contato com, eu acho que ele era, haitiano, e ele chegou na loja, de instrumentos musicais, onde eu trabalhava, e ele estava todo perdido, ele queria, ele queria um memory card, e ele chegou lá, dizendo, I want a memory card, I want a memory card, someone want, I want a, alguém, precisa, alguém me atenda, por favor, e ninguém dali, sabia falar inglês, nem o dono mesmo, da loja, e eu lá, lá de onde eu estava, sentei, memory card, é cartão de memória, ele quer um cartão de memória, eu sei que a gente, conseguiu resolver, o problema dele, e quando terminou, o atendimento, eu fui até ele, no meu horário, de um almoço, eu fui atrás dele, e eu encontrei lanchando, na mesma lanchonete, que eu costumava lanchar, naquele mesmo horário, e eu troquei uma ideia, com ele, muito básica, assim, perguntando informações, para eu tentar, explorar o meu inglês, que ainda era, muito, 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 iniciante, e, e a partir daí, eu tive, na verdade, para ser sincero, eu já até falei para o professor, eu nunca entrei, numa escola de inglês, para estudar, porque minhas condições, também, não eram favoráveis, quando eu entrei, numa escola de inglês, tem, eu já tinha 25 anos, na verdade, para fazer um teste, de nivelamento, e, nesse teste, o professor, o diretor, da escola de inglês, perguntou, se eu, se eu, teria interesse, em dar aula, para crianças, de inglês, ele percebeu, que o meu inglês, já estava, mais ou menos, meio que, passando do básico, e eu aceitei, e aí, foi um contato, primeira vez, que eu tive um contato, direto com o inglês, foi aos 25 anos, onde eu já, já comecei ensinando, na verdade, nem pude aprender, já comecei ensinando, as crianças, e a partir daí, eu vim me dedicando, dia após dia, e nunca pensando, em desistir, e até hoje, estamos aí, na caminhada, para quem é professor, de inglês, hoje, eu trabalho, em uma escola, de ensino regular, eu ensino, aquela questão, da gramática, para os alunos, mas, o meu foco, é conversação, é chegar à fluência, ao topo da fluência, e eu nunca vou desistir disso. Muito bem, perfeito, vamos ver, alguns perguntos, aqui, rapidinho, que tem, meu Deus, cadê? Tchim, 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 o que, você, você tem, filhos, certo? Eu, eu sei que tem, mas, tô fingindo, de fazer uma entrevista, aqui, e, você, você está ensinando eles, como a Lohane, tá ensinando os filhos dela? Ah, sim, sim, meus filhos, na verdade, eles são, eles são bem pequenininhos, ainda, eu tenho uma filha de dois anos, e tenho um gurizinho de três anos, mas, ainda assim, para não confundir muito a mente deles, pelo fato de eles terem uma idade ainda bem, bem pequenininha, mas, vez ou outra, eu coloco um desenho no YouTube, eu procuro algum tipo de, né, de incentivo para que eles conheçam que o mundo não é só o português, eles entendam que a gente vai falar outras línguas, eles vão precisar disso, mas tá. Muito bem. Red Letter, tem algum significado? Red Letter, que eu, que eu saiba, já, a única situação onde eu vi foi na Bíblia, tem Red Letter, são as, as coisas ditas diretamente por Jesus Cristo, tem muitas Bíblias que mostram assim, é a única coisa, de Red Letter, tem Red Numbers, que é a contabilidade, quando você, when you're in the red, você tá, tem falta de dinheiro, mas Red Letter, é a única situação que eu vi, tem até, é um grupo que, em que eu participava, no Facebook, que é chamado Red Letter Christians, que, que procuram seguir exatamente as palavras de Jesus, focado nas palavras dele, e não em qualquer outra coisa, mas, é a única coisa que eu sei. Good evening, qual a diferença entre someone else, e another person, so someone else, ou outra pessoa, someone else, another person, se lembra que another, é quando é singular, other people, é quando, nós temos, o plural, então, another person, seria a mesma coisa, dois jeitos, se você, colocar another person, é outra pessoa, someone else também, seria traduzido como outra pessoa, só coloco o an, deixa o, Matheus, hi, good to see you, hi, do you want to take this one? Como deve-me expressar, how long do you watch TV every day, or how long does it take, e a continuação da pergunta, qual é a mais correta, you want this one? You can do it, please. Okay, so, how long do you watch TV every day, how long does it take, so remember, how long does it take, é quanto tempo leva alguma coisa, how long do you watch TV, quanto tempo você assiste televisão, how long does it take, é quanto tempo leva, então, não, não é a mesma pergunta, nem, se você, não é a mesma pergunta, se você quiser fazer a primeira pergunta, a segunda pergunta, não tem nada a ver com a primeira, porque seria, how long does it take, por exemplo, how long does it take, to bake a cake, quanto tempo leva para, fazer um bolo, how long does it take, to get to Rio, quanto tempo leva para chegar, ao Rio, ou alguma coisa assim, então, how long does it take, é, literalmente, o que, quanto tempo leva para alguma coisa, e não, quanto tempo que você, está fazendo alguma coisa, que seria mais a ideia, de how long do you watch TV every day, quanto tempo você assiste televisão, todo dia, então, são duas perguntas, na verdade, não completou a segunda, mas, já começou correto, how long does it take, mas, daí, seria, uma coisa diferente, do que, how long do you watch TV, como falar que perdeu a hora, no sentido de que você, não ouviu o celular despertar, e dormiu demais, how about that one, you want that one, nós não perdemos horas, que eu saiba, é que, nós geralmente falamos, I didn't wake up on time, or my, I didn't hear my alarm, I didn't wake up on time, geralmente, é mais sobre, a falta de ouvir o despertador, e não, que eu perdi a hora, é simplesmente, alguma coisa cultural, que nós, vamos ver um pouco diferente, e falar a respeito disso, um pouco diferente, do que, falamos em português, teacher, ou professor, quando usar um outro, do you know that one, do you want that one, professor, professor, or teacher, no, you can, so, professor, professor, professor is, a university teacher, professor, em inglês, é professor universitário, teacher, pode ser, teacher, é mais, a coisa que você faz, you teach, professor, é, um cargo específico, que é professor universitário, então, todo mundo é teacher, até, depois do high school, pode ser, geralmente, professor, na academia, o professor, geralmente, tem doutorado, ou nível de, de universidade, então, o que acontece, nós temos, muito nos Estados Unidos, os community colleges, que são faculdades de comunidade, onde não são, professores universitários, que ensinam, mas são, são instrutores, são mais chamados de instructors, às vezes, se tiver alguém, que, que tem um alto nível, de doutorado, alguma coisa assim, que volta, ou vai para, para ensinar numa dessas instituições, aí seria professor, mas, a maioria que, porque eu, eu comecei assim, em faculdade da comunidade, porque é bem mais barato, do que as universidades, e lembrando, que nós não temos, não temos, federal, faculdade federal, você pode pedir ajuda do governo, mas não é garantido, principalmente, se, se os pais, forem, no meio, pouco acima do meio, da classe média, fica bem difícil, de, de receber dinheiro, do governo, e daí, se for, se tiver dinheiro, eu, por exemplo, um dos meus colegas de quarto, os pais dele tiveram muito dinheiro, mas, decidiram que não iam dar nada para ele, para fazer faculdade, então, ele teve que trabalhar, ralar, para fazer faculdade, porque o governo não ia dar dinheiro, e os pais não iam dar dinheiro, então, nessa situação assim, fica mais difícil, para, para alguém, se não tiver um relacionamento bom com os pais, ou se os pais também, é muito americano, dessa coisa de, de, tentar, ajudar os filhos, ter mais independência, e, preparar, prepará-los para, para o futuro, então, é isso, essa é a diferença, daí, tem aquela coisa de, não deve chamar, professor de teacher, porque é, crianças que fazem, é, crianças que fazem, sim, que, que chamam de teacher, nós, para mostrar respeito nos Estados Unidos, você usa mister, ou missus, daí o sobrenome, ou miss, se não for casada, mas, o que acontece, até eu fiz um vídeo sobre isso, que eu chamei, por que que eu deixo meus alunos, me chamar de teacher, porque, na verdade, aqui no Brasil, nós estamos, numa, numa subcultura, que, do ensino, de, em inglês, as a second language, de inglês, como segunda língua, e é muito comum, aqui, para, até, para, para diferenciar, um professor, de, outra, outra matéria, de um professor, de inglês, nós chamamos de teacher, é uma coisa, que até mostram respeito, então, o que nós fazemos nos Estados Unidos, de usar Mr., Mrs. e Miss, para mostrar respeito, falando teacher, já mostra, algum respeito, como alguém, que, que fez o trabalho, de aprender inglês, então, eu não tenho, até quando nós abrimos, nossa escola, eu pensei, em, pedir para todos os alunos, chamar os professores de Mr., e o sobrenome, ou Miss, mas daí, eu decidi, que isso é fora, da nossa realidade, aqui no Brasil, agora, se você for para os Estados Unidos, você deve, chamar os professores, Mr. e o sobrenome, Miss, e o sobrenome, mas é a mesma coisa, com o médico, eu tenho um amigo, um dos meus primeiros alunos, aqui em Palmas, que é médico, e eu fiquei apavorado, no começo, quando começaram a chamar ele, de Dr. Miguel, porque isso, para nós, para usar, Dr., ou usar, Teacher, alguma coisa, como seria, Teacher, ou qualquer coisa assim, ou professor, essa é alguma coisa, que se você não usar, o sobrenome, isso é falta de respeito, chamar um médico, pelo primeiro nome, é uma falta de respeito, então, tudo nos Estados Unidos, é Doctor, se for médico, Doctor, e o sobrenome, e a mesma coisa, professores, então, se você estiver lá, tudo bem, mas aqui, como eu falo, eu não tenho nenhum problema, até eu uso, eu uso professor, eu gosto de brincar, daí, eu uso professor, em tudo que eu faço, daí, os meus amigos, lá dos Estados Unidos, acham que eu sou um professor universitário, eu faço para brincar com eles, porque, só professor universitário, eu seria professor, só pegando o embalo, só pegando o embalo, dessa última, dessa última pergunta, interessante, eu gostaria também, inclusive, de tirar uma dúvida, a respeito de maestro, a tradução para maestro, daí, é mais na área da música, tem maestro, nós chamamos de maestro, nós só, só mudamos a pronúncia, como nós pegamos as coisas, e chamamos de Rio, chamamos de essas coisas, muitas pessoas falam de San Pablo, ou San Paulo, quando estão tentando dizer São Paulo, mas, nessa área, agora, eu tenho, por exemplo, um dos meus melhores amigos, do colégio, ele agora, ensina, ele é professor de música, no high school, nos Estados Unidos, e eles, eu acredito que eles, ainda usam Mr., aí James, foi o sobrenome dele, so Mr. James, mas se, eu acredito que, já na faculdade, eles chamam de maestro, maestro, ou em inglês, fica maestro, mas quando, quando você está na frente, de tipo, the Los Angeles Philharmonic, ou qualquer coisa assim, aqueles, sinfonias grandes, importantes, daí é maestro, que eles chamam, os diretores, good question, all right, let's see where we are, lost my place, okay, go ahead, go ahead, eu tinha outra curiosidade, a segunda língua dos Estados Unidos, o espanhol, a língua que existe, que estuda no ensino médio, no fundamental, yeah, yeah, antes de eu vir para cá, então, uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, os hispânicos passaram, os afro-americanos, como a menoria, a maior menoria dos Estados Unidos, então, quando você coloca, tenta colocar as pessoas, nesses, coloca branco, coloca hispânico, coloca essas coisas, então, eles passaram, então, realmente, espanhol é a segunda língua, mais comum, até eu fui, no nosso colégio, tinha 32 pessoas, no meu classe, foi só 32 pessoas, e 122 pessoas, no high school inteiro, então, pequenininho assim, e tivemos, uma língua, que nós poderíamos aprender, como língua estrangeira, e foi espanhol, então, nem foi oferecido francês, nem alemão, nem nada, outra, realmente é espanhol, e você pode ver, que tem, coisas como nachos, tacos, coisas que, são, quase mais palavras americanas, americanizadas, usadas, tanto, nos Estados Unidos, hoje, que, eu diria, que a maioria dos norte-americanos, nem sabem, que nachos e tacos, são palavras que vêm do México, ou vêm do espanhol, que, que são coisas, essa influência, é tão, profunda, que, por exemplo, jalapeno, não tem ninguém nos Estados Unidos, que não sabe o que é jalapeno, que é, um, hot pepper, é uma, uma pimenta, que, que os mexicanos usam muito, e, e nós usamos em, até aqui, agora, tem o, o Burger King tem, o Furioso, que eu sempre compro, de, de, porque tem jalapeno, a influência da cultura hispânica, para os Estados Unidos, que agora está vindo para o Brasil, e para outros países, por causa do, do jeito, que tem tantas comidas, que não, enchiladas, tacos, enchiladas, tamales, todas essas coisas, que todo norte-americano conhece, e já comeu, demais, todas essas coisas, vem da, dessa, influência hispânica, e, principalmente, do México, e Cuba, Miami, você não pode, jogar uma pedra, sem, bater num, num, cubano lá, que tem tantos, que tem, mais cubano, do que, do que pessoas, que são descendentes, descendentes de, de europeus, quase, tem, principalmente, na parte sul, da Flórida, é assim, vi essa frase, no jogo, Resident Evil, luggage, tie, lies strewn, about the cabin, logicamente, lies, não quer dizer mentira, há possibilidade, de você gravar, algo, sobre as variações, da palavra, lie, na verdade, eu tenho, no Instagram, exatamente isso, mas, eu acho que, seria interessante, roubar, do meu próprio, do Instagram, e colocar, aqui, eu fiz um, uma coisa rápida, sobre, lies, mas, a coisa é que, a coisa interessante, de lie, é que, 90% dos norte-americanos, usam errado, nós sempre usamos, lay, I'm going to lay down, mas, basicamente, é o seguinte, você usa, lay, quando você vai, colocar alguma coisa, para baixo, I'm going to lay, the pencil on the table, vou colocar, o lápis, na mesa, I'm going to lie down, é quando, o sujeito, vai se colocar, se pôr abaixo, então, I'm going to lie down, é o jeito, que nós deveríamos falar, mas, quase, todas as pessoas, que eu conheço, falam, I'm going to lay down, and now, I'm going to lie down, então, então, aqui está, o certo, né, luggage lies, strewn about, so, luggage lies, strewn about, aqui, pode ser, porque, está sozinho lá, agora, se fosse alguém, colocando, o luggage, a bagagem, para baixo, aí, seria, luggage was laid down, ou alguma coisa, assim, então, isso é, o lies, e eu vou, vou tentar, e colocar, o link, depois, do, acho que foi um, não sei se foi um post, acho que foi, um dos primeiros, Instagram, Instagram TV, post, que eu fiz, no Instagram, e se você não estiver me seguindo, lá é, arroba, prof.willybrasil, meu bebê tem três anos, e outro tem dois meses, acho que, melhor hora, para ensinar, desde a barriga, para a mente, assimilar, a idioma, e a cabeça deles, está mais aberto, para aprender, pois, não, conhece uma língua, os estudos, mostram que, é, é um tempo, muito bom, mais cedo, o melhor, mas, daí, também, tem, tem que conhecer, as suas crianças, também, ninguém sabe, conhece, os filhos, como os pais, e, podem fazer, essas, decisões, ótimo, dois professores, agora, vou tirar minhas dúvidas, se eu falar, que deixei de fazer, algo, por exemplo, I stopped, o verbo tem que ser no gerúndio, you want to take the differences between stop plus gerúndio, and stop plus infinitivo, or do you want me to take that one? gerúndio, tempo contínuo, né, o verbo que vem depois, so, for example, if you say, stop smoking, or stop to smoke, sabe a diferença? stop smoking, stop to smoke, a maioria das pessoas, que estão aprendendo, acham que é a mesma coisa, mas, a coisa com stop, se você colocar, o gerúndio, o exemplo que ele usou, foi, gerúndio, agora, não tem que ser gerúndio, porque stop, é um desses verbos, que são interessantes, onde, o sentido vai mudar, se você usar gerúndio, ou se você usar, o infinitivo, por exemplo, se eu falar, I need to stop smoking, significa, eu preciso parar de fumar, se eu falar, I need to stop to smoke, significa, que eu preciso parar, outra coisa, para começar a fumar, I need to stop, I need to stop, drinking, eu preciso, parar de beber, I need to stop to drink, eu preciso parar, o que eu estou fazendo, para começar, a beber, então, é diferente, do que a maioria, porque a maioria dos verbos, nós temos, três outros grupos, tem o grupo, que sempre é seguido, por gerúndio, o grupo, que sempre é seguido, por infinitivo, e temos um grupo, que pode ser qualquer um, e daí, nós temos, esse quarto grupo, que é, muito poucos, muitas poucas palavras, que, muda o sentido, se você usar, o gerúndio, o infinitivo, stop é o principal, desses verbos, então, é alguma coisa, que você pode ouvir, de pessoas, que estão aprendendo inglês, muito, é, I need to stop, to, eles usam, o infinitivo, querendo dizer, que precisa, parar aquela coisa, mas, daí, soa muito estranho, porque está, dizendo que, precisa parar, uma outra coisa, para, na verdade, iniciar, essa coisa, que é o contrário, do que queria dizer, então, é bem interessante, essa coisa, de stop, aí, seguido, por gerúndio, ou, so, so, I stopped buying clothes, yeah, I stopped buying clothes, significa, eu parei, de comprar roupas, agora, se você falar, I stopped to buy clothes, significa, que você estava dirigindo, viu, oh, promoção, daí, você parou o carro, para comprar roupas, que é exatamente, o contrário, da outra frase, e, esse, esse é o perigo, que você vai falar, uma coisa, querendo falar a outra, e você vai falar, exatamente, o contrário, do que você, queria falar, nos Estados Unidos, vocês pagam pensão, ou dão mesada, para os filhos, só quando, tiver divórcio, não, isso é, depende dos pais, eu, eu não ganhei, mas também, eu não fazia nada, então, eu fui bem mimado, meu Deus, minha mãe, limpava meu quarto, ela, limpava minha, minha roupa, até eu sair de casa, bem mimado, se eu tivesse um filho, eu, eu ia criar meu filho diferente, não me estragou, aparentemente, mas também, foi por causa, que, o professor, estava falando, dos missionários, que estavam lá, que a maioria de vocês, sabem, que eu fiz, uma missão, no sul do Brasil, eu fui esse outro, uma vez, tentando, falar, e o outro, tendo que traduzir, para as pessoas, entenderem, e, na verdade, foi uma das coisas, mais importantes, que eu fiz na minha vida, porque me ensinou, a ser um homem, e, foi, provavelmente, foi só a segunda vez, na minha vida, que eu terminei, alguma coisa, extremamente difícil, que, eu achei, que eu não ia conseguir, o primeiro, foi quando eu estava, jogando futebol americano, no colégio, que, tem, duas práticas, por dia, de três horas, daí, você vai, sete horas, das sete às dez, de manhã, e à tarde, você vai, das três e meia, às seis e meia, e, você acha que vai morrer, mas, fora disso, foi, foi, realmente, me ensinou, a minha missão, me ensinou demais, mesmo não sendo mais mórmon, mas, só os princípios, de trabalho, de, dignidade, de, tentar, tentar achar o melhor, das pessoas, foi, foi essencial, ok, como devemos chamar, ou tratar um policial, na América, com respeito, se você for negro, então, não importa, como vai tratar, esses dias, infelizmente, não mudou nada, mas, em geral, você tem que, falar, sir, tudo que você fala, com o sir, eu sempre, eu sempre fazia, cada vez, não foram muitas vezes, que eu, e nunca foi alguma coisa, muito ruim, mas, por, correr, alguma coisa assim, é só, porque, os policiais, em geral, vão te tratar, eles, eles, mostram, sempre me mostraram respeito, e, quando eu estava com outros, que também foram parados, por correr, sempre mostraram respeito, mas, realmente, tem cidades, onde, não importa o que você fala, parece que, se você for negro, você vai ter problemas, infelizmente, é alguma coisa, que tem que mudar, e, se não, essa coisa, está num nível, que, não vai ser aceito mais, vai ter que mudar. E os três, KKK, ainda não devemos usá-los, para rir, ah, os três K's, yeah, you want to take that one? Sabe por que, que não deveria colocar o KKK, para rir? Não. É por causa do, Ku Klux Klan, que é, aquela organização racista, é KKK, então, até uma vez, eu me lembro, eu tive que, deletar, um post, um comentário, da minha esposa, num post que eu fiz, porque minha, minha família ia ver, e não ia entender, porque que ela tivesse colocado, KKK, que seria Ku Klux Klan, num post, principalmente, por causa da Ku Klux Klan, ela não faria muito sentido, ela sendo morena, e colocando KKK, mas, é, tem que evitar esse, se vai colocar, explica, coloca quatro, ou, coloca dois, dois, quatro, cinco, mas não, coloca três, porque pode ser, mal entendido, infelizmente. Muito bem, Beatriz, muito bem colocado. Eu já falei, nunca fiz curso, mas se eu, se eu estivesse na sala de aula, o professor ia ter raiva, de mim, qual que está certo, you already eat, you have, or have you eaten, ok, so, you already ate, no passado, seria você já comeu, have you eaten, significa, é uma pergunta, perguntando se a pessoa já comeu, falando em sala de aula, dê uma olhada na lição 29, coloca esses English, lição 29, e lá tem um, que o título é, a lição mais importante, da primeira apostila, que daí, começa a explicação, do Present Perfect, vai ajudar bastante. mas, nesse caso, lies, não quer dizer, está, a bagagem está espalhada, pela cabine, luggage lies, yeah, porque você não diria, que está deitada, literalmente, seria deitada, mas, daí, aquela coisa, que, é sempre melhor, traduzir pelo sentido, do que, literalmente, e, você, ia traduzir como está, só que, literalmente, seria, estar deitada, mas, senão, falamos que, a bagagem, fica deitada, né, até porque, ela estava espalhada, no chão, do vagão, do trem, no jogo, yes, boa noite, títio, Willy, Rapa Fá, quanto tempo, Rapa Fá, pensa em voltar, a viver, definitivamente, para os Estados Unidos, yes, bem simples, essa resposta, yes, nos Estados Unidos, quando um policial, te parar, nunca saia do carro, deixe ele, yes, esse é importantíssimo, porque, você pode, ele, até, ele vai gritar, vai ficar com raiva, vai gritar para você, ficar no carro, e, se for um desses, que estamos vendo agora, pode até atirar em você, só por você, sair do carro, então, nunca, e, fique de, cinto de, segurança, porque, na maioria, dos, na maioria, dos Estados, aí, a minha esposa, Val, diga oi, para, para as milhares de pessoas, ah, são 16, mas, daí, porque, na maioria, na maioria dos Estados, você pode pegar uma multa, por não usar cinto de segurança, até, uma vez, eu fui, fui parado, e eu tinha tirado, quando ele veio, e ele, me deu uma multa, por não estar de cinto, que eu tinha tirado, mas, quando ele foi para o carro, eu já estava sem, então, então, já foi abordado por policiais, aqui no Brasil? Aqui não, bom, sim, nós passamos num, num blitz, na verdade, passei em, dois blitzes, e, tive sorte, porque, estava sem carteira, no momento, então, há alguma diferença, na abordagem, dos Estados Unidos, não, foi, o policial daqui, que, fez, foi bem, respeitoso, foi bem, legal comigo, até nem, nem pediu, os documentos, graças a Deus, e também, nós tínhamos dirigido, a noite inteira, estávamos indo para, redenção, do Pará, que é, você, sai, saímos, à noite, e, dirigimos, a noite inteira, daí, chegamos lá, e, estava, amanhecendo, e, daí, teve o blitz, e, nós estávamos lá, talvez, eu parecia, que eu estava, eu tinha, dirigido, a noite inteira, e, por isso, que ele, estava bonzinho, comigo, não sei, mas, deu tudo certinho, sem problema, Elena's here, ok, anything else, you wanna, you want to, well, que, conselho, você daria, para alguém, que, ou está, começando agora, ou tem, tem o sonho, de ser professor, ou, qualquer coisa, que você acha, que seria interessante? Eu acho, que, a determinação, o foco, né, na aprendizagem, ele é essencial, tem aquela questão, também, de você, de você almejar, grandes sonhos, como, pode ser uma viagem, pode ser uma sala de aula, dependendo dos seus sonhos, se eles estiverem relacionados, com a língua inglesa, é, o, o, o essencial, é você, ser determinado, você não, pode deixar a peteca cair, siga, siga reto, né, olhe para o seu objetivo, não deixe que nada, nada lhe, desmotive, porque as barreiras, elas irão aparecer, ao longo da caminhada, mas, é essencial, você manter o foco, e, manter a posição. Very good, concordo plenamente. Vamos aos últimos, os últimos comentários aqui, thank you so much, do Matheus, thank you, Matheus, for coming back, Blitz's Checkpoint, yeah, sounds good. Lá, nas minhas, as cidades onde eu morava, eles não usavam, eu só vi depois, então, mas eu acho que Checkpoint dá, sim. Prof. Willi, você também acha estranho, ter lixeira no banheiro? Yeah, agora não, mas, quando eu cheguei no Brasil, eu nem acreditava, quando eles me falaram, porque você coloca, o papel higiênico, no vaso, depois de usar lá, daí foi alguma coisa, e quando meu, meu amigo, veio para visitar também, achava que eu estava zoando ele, mas, yep, eu costumo chamar você de professor, com pronúncia americana, porque, eu ouvi você dizer, que deu aula, em uma faculdade americana, então, suponho que é mais correto, para você, professor, é, eu gostaria de ter dado, mas, infelizmente, nunca dei aula, em, faculdade, talvez algum dia, mas, até agora não. Boa noite, Engine Games, and good night, thank you very much, for being here, muito obrigado, Mayron, e todo mundo, por estar aqui, por mais essa live, lembrando, amanhã é o dia que nós sorteamos os cursos, e, eu estou, sentindo um pouco bonzinho, então, talvez eu vou liberar o link, para todo mundo que entrar, ganhar o curso de pronúncia, é uma possibilidade, não estou garantindo, mas, é uma possibilidade, pois é, então, não perca, amanhã, nós vamos começar, 20h15, e, para fazer parte do sorteio, eu só tenho que fazer uma pergunta, hashtag question, com sua pergunta, e daí, nós começamos, as conversas, as conversas são sempre boas, porque todo mundo, tem que fazer pergunta, então, todo mundo faz, a última coisa aqui, é, da Glacir, obrigado, adorei, amanhã, vou ganhar curso, isso aí, boa noite, teacher, directo de Angola, thank you, Bruno, good night, everybody, good night, see you tomorrow, we'll be back, thank you very much again, Mairon, thanks for coming in, we'll see you around, good night, everybody.